Guys, vocês sabem que eu sou contra, na verdade, quase contra todos os cheats, todos os hacks de CSGO que existem. Por que quase? Porque tem um, na real, três, que eu pago muito pau. Sério, nem tanto pro hack, mas sim pros seus desenvolvedores. Pela ideia, pela criatividade, pelo intuito, é fenomenal. Ano passado, dois vídeos do canal Script Kid viralizaram, pois nele, ele criava um cheat no CSGO, divulgava da maneira mais eficaz possível para o máximo de pessoas interessadas em cheatar no CSGO, porém, era um cheat troll. Como assim? Nos dois cheats, ele programava algumas ações involuntárias para o cheater, que estava ali, né, utilizando o hack, e essas ações o prejudicavam. O melhor é que ele tinha acesso às demos e tudo foi gravado, cara, muito engraçado. No primeiro hack, quando o cheater iria lançar uma molotov, por exemplo, ele acabava mirando no próprio pé na hora de lançar e acabava tomando dano do seu próprio fogo. No segundo, tinha algo muito engraçado. Quando o hacker iria plantar ou defusar, fazia um efeito sonoro de como se já tivesse plantado ou defusado, mas na real não tinha. Mano, era muito bom. É muito bom. E agora, rapaziada, saiu a terceira versão desse cheat troll. Ele traz muitas trollagens engraçadas, que são feitas ali com aqueles que... Aqueles safados que tentam, né, buscar no internet cheat de CSGO. Um spoiler. Quando alguém tenta atirar de álcool para o scout, apenas efeito sonoro, mas a bala não sai. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos. Que 5 M9s Doppler para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que está na descrição. E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos, que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais para usuários do cupom CACHURA1337 ou cupom DOG no Insane. Formulário já está na descrição, então use o cupom CACHURA1337 e já aprende o formulário. Se você tem problemas com FPS no CSGO, aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Pagertooth. Formulário na descrição, é FPSGO.com.br. Acesse agora. Seja bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal do CACHURA1337, aqui no CACHURA1337, aqui no CACHURA1337 e aqui no CACHURA1337. Cheat, Troll V3, vamos lá, como que tudo aconteceu, como que tudo funciona. O nome do hack é o SassiWave. Ele foi todo criado para parecer um cheat de verdade, que daria ali, uau, um embot, enfim, outras vantagens aí, pro safadinho que quiser cheitar. Para isso, ele criou o hack, ele criou um site, ele criou um Discord, ele pagou o anúncio do Google, pra sempre que alguém pesquisar por cheat de CSGO, cai isso ali, né, no site dele. Ele divulgou no TikTok, então alguns posts fakes foram feitos no TikTok, falando bem do cheat, né, com alguns comentários ali, falando bem também. Tudo para parecer um cheat interessante, no mínimo. E deu muito certo, rapaziada. Esse é o pico de downloads, que foi no dia 30 de maio. Apenas esse dia, o cheat teve mais de 2.900 downloads. Contando com os outros dias, com certeza aí, no geral, mais de 10 mil pessoas baixaram cheat, mais de 10 mil pessoas foram trolladas. Bem, a primeira trollagem já começa logo no round pistol. Começou a partida, o hack força você a comprar tudo, ou seja, a gastar toda a sua grana, sem comprar colete. Ele dropa, ele dropa, então você já gasta toda a sua grana e já dropa tudo. Gasta para os outros. E sabe quando você precisa pular no lugar que você tem que dar aquele punho com o control? Então, o cheat não permite, ele te joga para trás. Coisa que o cheat, se eu não estou enganado, o V2 já fazia, acho que até o V1 já fazia, mas enfim, não deixa de ser engraçado. E ó, uma dica, se você decidir baixar um cheat aí para cheitar no CSGO, toma cuidado quando for jogar uma granada. Se você acabar sem querer baixando o Sassu Wave, se for jogar uma HE, você vai mirar para o lado e se tirar uma parede, o dano é para você. A forma que esse cheat troll trabalha com granadas para zoar o cheater é fenomenal. Mano, com certeza é a parte mais engraçada desse cheat. Os efeitos sonoros que assustam os players, né? Players não, os chitadinhos. Vai tentar abrir a porta do WordPass para você ver. E não é só naquela região não, tem algumas partes do mapa que do nada vai brotar alguém. Na real não vai brotar ninguém, mas você vai achar que tem alguém querendo te dar uma facada. Sobre o spoiler que eu dei mais no começo do vídeo, não tenta usar Alpi, Scout com esse cheat. Ele não só não atira quando você tenta atirar, como também ele põe efeitos sonoros do tiro para você achar que atirou. Mas se ela atirou, não tem sentido o que eu ia dizer. Genial, genial. Mais um conselho, evita jogar o mapa da Vertigo. Em algumas posições exatas desse mapa, o cheat é programado para forçar você a literalmente se jogar. Se se joga. Passou ali a parte do meio, você vai ser cego por nada e quando voltar a sua visão, você já vai estar caindo, tá ligado? É muito, muito engraçado, mano. Subindo a escada em direção a B também, do nada ele vira para esquerda e se joga. É bizarro. E na Dust, ele literalmente tira a sua arma quando você passa o buraco ali do longo da B. Como assim tira a sua arma? É que você não percebe, mas ele força você a jogar a sua arma numa parte ali do mapa da Dust que dá para jogar, dá para esconder a arma. Só que enquanto ele faz isso, ele te cega como se você tivesse recebido uma flashbang. E aí você já volta sem arma, então você não vê o que aconteceu. E o fake plant padrão faz o efeito sonoro, mas o cara não plantou. Além de às vezes ficar forçando o drop ali da bomba. O cara nem consegue plantar, dependendo do caso. E para finalizar, fake trigger. O que é o trigger? É um cheat que vai puxar a sua mira até a direção de um inimigo. Mesmo que tenham paredes, ele vai puxar a mira, tá ligado? Se você, sei lá, está no bumbum da A, puxou o palácio, a mira quer dizer que o trigger mostrou que tem um inimigo no palácio. Então tem um fake trigger que fica puxando num lugar aleatório, onde nem tem nenhum inimigo. O cara que está chitado provavelmente acha, putz, é para ser um cara muito delícia. Mas não. Muito bom, mano, é muito bom. Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de todos os créditos ao Twig que produziu o vídeo. Essas cenas aí que eu mostrei para vocês é do próprio vídeo do Twig. Ele é, mano, russo-ucraniano. Então, assim, recomendo o canal dele, mas não sei se vocês irão conseguir consumir esse conteúdo. Eu, por exemplo, não consigo. Tive que chamar um amigo que fala mais ou menos a língua para ajudar a trazer esse vídeo. Enfim, rapaziada, só lembrando, todos os dias aqui no canal que eu chamo 337, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vão ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal que eu chamo 337. Fá, no! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho